Olá, Nação Verde, para quem não me conhece, me chamo Sidney, como é só o vídeo, só peço uma coisa que você esmaga seu like nesse vídeo, vamos dar uma analisada no que o Kleber Gladiador e o Paulo Cerdão falaram a respeito dessa vitória de virada do Palmeiras por 2x1 contra o Bahia. Ele faz umas pontuações bem fortes aí a respeito do esquema tático do Palmeiras, espero que vocês gostem do vídeo, e lembrando que na descrição do vídeo, que deixando os créditos para o canal do Benja, e sem enrolação, bora para o vídeo. Time lazarento mesmo, viu, cara? Como é que pode? Como é que pode? É incrível a Sociedade Esportiva Palmeiras, é incrível. Tem 12 dias para treinar, é o time que treina e volta pior. Puta, eu vou te falar, cara, mas hoje, sinceramente, mano, sinceramente, hoje tem muito dedo do Abel nisso aí, né, cara? Valeu o resultado. É, o Palmeiras jogou bem, não. Nossa Senhora, graças a Deus. Agradecer a todo mundo, entendeu? Mas é assim, vamos, já que a gente não vai terminar a live agora, vamos esperar o Clemão chegar, tá chegando, entendeu? Já que a gente não vai terminar a live agora, então assim, mano, sinceramente, eu não entendi, cara. Hoje foi terrível, cara. Ele conseguiu terminar o jogo com o Maurício em campo, no segundo tempo o Maurício, se ele tocou na bola três vezes, foi muito, cara. Não jogou muito bem mesmo, não. É, o nosso melhor, e aí eu sei que tem muita gente que não gosta o caralho dele, mas a gente, mano, a gente é palmeirense e indiferente quem tá bem, cara. O nosso melhor jogador hoje foi o Marcos Rocha, mano. Foi o mais consciente, por incrível que pareça, mano, nosso melhor jogador foi o Marcos Rocha. E eu não consegui entender o Abel, né? Ele, 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 ele conseguiu colocar o Felipe Anderson jogando pela direita, que todo mundo sempre falou que ele jogava pela direita lá fora, na Europa, mas ele colocou ele de lateral direito. Ele colocou ele de lateral direito. E aí colocou o Marcos Rocha de terceiro zagueiro, né? E, ou seja, não andou nada do lado direito. Então assim, não dá pra entender, cara, porque o Caio Paulista, péssimo. O primeiro tempo do Caio Paulista, até ele sair, ele foi, ele deve, o nome do Ademir se falar, alguém falar Ademir perto dele, ele se caga, né? Então, e aí não dá, hoje de verdade, mano, é aquilo que eu tava te falando, não dá nem pra criticar o Felipe Anderson, e nem dá pra falar do Dudu, que a gente esperava do Dudu, mano, que hoje era pro Dudu jogar pela direita na posição dele, e o Felipe Anderson podia continuar lá do lado dele mesmo. E agora como que você vai, do lado que ele tava jogando já, né? Aí como que você vai falar alguma coisa da partida do Felipe Anderson hoje? Não pode, mano, o cara jogou de lateral, velho, entendeu? Então não dá nem pra falar. Aí ele coloca o Maurício e o Veiga praticamente jogando, na teoria, no mesmo espaço, que os dois são meias, né? Só que ele recua um pouco mais o Veiga, ou seja, o Veiga não joga, o Maurício não cria nada, o time sem velocidade nenhuma, primeiro tempo a gente deu sorte, que era pra, né, puta golaço do Veiga, puta golaço do Veiga. Golaço, golaço. O primeiro tempo inteiro foi esse golaço. Só foi isso, só foi isso, então, a gente podia ter saído do primeiro tempo com os dois gols brincando contra, velho, sabe? Brincando, mano, né? E a gente, na verdade, foi duas bolas nossas no gol deles, a do Veiga e a do Flaco Lopes, cara. Nós não tivemos uma outra jogada que o goleiro tenha feito uma defesa sequer, mano. Cara, porque, cara, foi o jogo hoje, foi péssimo, mano. Não jogamos bem. O papel foi péssimo, cara, sabe? Então, eu não entendo, sinceramente, esse tempo todo parado, a gente não consegue evoluir em nada, cara. A gente não consegue evoluir em nada. É isso que mais impressiona, né, Alcerdão? Porque ele fala tanto do tempo que precisa pro time treinar, pro time evoluir, né? Pras coisas acontecerem. E quando ele tem esse espaço, às vezes que teve esse espaço até então, né? Com data FIFA, por outras questões também, né? Depois que a gente foi eliminado, o time parece que não tem jogadas. Fica todo mundo meio perdido em campo. Aí ele, o time precisando ganhar, saiu o Felipe Anderson, ele colocou o Gabriel Menino. Aí, vai falar, ah, mas o Gabriel cruzou a bola. Mas, cara, aí a gente entrou na sorte, sabe? Naquela questão da sorte. Foi isso. Mas não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Sinceramente, não me pareceu um time que precisava ganhar hoje. Não me pareceu um time que precisava ganhar. A formação inicial, quando sai a escalação, até caralho, né? Olhei e falei, porra, vai pressionar o Bahia, né? Do começo ao final, né, velho? Mas não foi isso que aconteceu, cara. Não foi isso que aconteceu. O Bahia, no primeiro tempo, tomou conta do jogo. O único jogador. E aí as pessoas falam, né? Mas o único, que nem o... Eu tenho um imbecil no Largui que fala assim, ah, o Dudu é ex-jogador. O único jogador que tentou alguma coisa foi o ex-jogador, no primeiro tempo. O único que tentou fazer qualquer coisa, que pegava a bola e ia pra cima e tentava qualquer... Construir alguma coisa, foi o Dudu, velho. Você entendeu? E jogando lá na esquerda. Podia estar jogando lá direito hoje, a oportunidade dele. Aí ele tira o Felipe Anderson lá da esquerda, coloca na direita. Legal se fosse pro cara jogar, né? Pra frente. E o Dudu aberto. E o Felipe Anderson aberto também. Mas o Felipe Anderson não passava do meio de campo, cara. Não, mano. Mano, eu vou te falar que eu, sinceramente, eu tô feliz pra caralho, mano. Né? É, feliz pra caralho mesmo. Eu tinha feito três pontos. Mano, é muito difícil jogar com o Bahia lá. É difícil, mano. O Bahia é difícil? É difícil. Eu sei que, às vezes... Mano, o torcedor do Palmeiras é um dos mais chatos do Brasil, mano. Sim. O mais chato, talvez, mano. Acho que é do mundo, né? Não é do Brasil, não. Mano, os caras cobram, os caras chinham, os caras reclamam. Mas, mano, hoje pra mim, assim, é uma vitória que, mano... Vou te falar que o Botafogo tá na mão, mano. Na mão. Na mão. Porque se não tirar hoje, se não ganhar hoje... E é difícil o jogo lá hoje, hein, mano? Os caras vão vir pra cima também. Porque se os caras não ganhar libertadores, os caras correm risco de não classificar dentro do Brasileirão também. Entendeu? Então é um jogo difícil, mano. É difícil. O Hulk tá no banco, o Arana não joga. Não, mas não. Mas vai ser difícil. Mesmo com o time do Atlético mesmo. Ah, sim, lógico, é. Difícil jogar lá, mano. Jogar contra o Atlético lá. Entendeu? O menino ontem tava jogando pela seleção brasileira. Entendeu? Não sei nem se ele vai estar em campo hoje. Né? Os dois, na verdade. Os dois atacantes. É. Então, assim... É... Eu acho que vai ser um jogo difícil pra caramba hoje pro Botafogo. Acho que o Botafogo vai deixar ponto lá. Tenho quase certeza, mano. Eu tenho quase certeza que o Botafogo não vai ganhar esse jogo. Vamos ter. E assim, é muito difícil jogar com o Bahia, mano. É muito difícil. Eu já joguei com o Bahia uma par de vezes, mano. Uma par de vezes. Isso só taca. Empates. Jogo... Sabe aquele jogo difícil. E olha que o Bahia não tinha nenhum time perto do que tem hoje, mano. Um elenco como tem hoje. Entendeu? Hoje pra mim o Bahia, mano, é um dos melhores elencos que tem. Óbvio que precisa encaixar. Né? É um projeto novo, entendeu? Eu tive lá, mano. Fazendo um curso lá. Eu tive com os caras lá. Troquei ideia com o Rogério. Eu tive com o diretor de futebol lá que trabalhou na Adidas, né? No do Palmeiras. Aí tava no Palmeiras. Hoje ele é o diretor lá do Bahia. Ele trabalhava no Manchester City, mano. Hoje ele reporta pro Manchester City tudo que acontece dentro do Bahia. Então assim, ó, mano. É difícil, mano. A estrutura dos caras lá é embaçada. Os caras tão melhorando muito. Então tem que respeitar, mano. Tem que reconhecer a vitória do Palmeiras hoje. Veiga pra mim hoje jogou muito bem, mano. Veiga... Por mais que não é só pelo gol, não. Mas competitivo, mano. Brigando. Marcando. Fazendo falta no ataque. Voltando pra marcar. Entendeu? Eu gostei, mano. Eu gostei do Palmeiras. Óbvio que a gente sempre espera mais, mano. Pelo que a gente tem. Pelo investimento que o Palmeiras faz e tal. A gente sempre quer mais do que apresenta. Mas dentro de tudo que... Dentro do contexto geral, mano. Pra mim hoje a vitória era o... Era importante demais. O objetivo. E outra. Foram pontos que, porra, a gente parar pra pensar. Foram pontos que a gente deixou lá atrás. Hoje a gente recuperou, talvez. Entendeu, mano? Jogar com o Bahia fora, mano. Quantos times perderam ponto pro Bahia lá dentro? Hoje o Palmeiras buscou. Então eu tô feliz, mano. Eu tô feliz com o Palmeiras hoje. Tenho certeza que o Botafogo não vai ganhar o jogo hoje. E a diferença vai diminuir, mano. Então nós estamos muito na briga. Muito, muito. Eu tô feliz pelo resultado só, cara. Porque futebol... Eu não... Eu não desceu, Caibão. Não desceu, cara. A gente... Eu já falei, mas foi terrível, mano. Foi terrível. Agora, o resultado não. O resultado eu já até agradeci a Deus, Nossa Senhora. Agradeci Nosso Senhor do Bonfim. Resultado foi foda. É que assim, ó. A gente, mano. A gente fala isso aí praticamente faz o campeão. O campeonato inteiro. Hoje a gente depende muito de um jogador, mano. Ah, sim. A gente sempre falou isso aqui, mano. A gente sempre falou, deixar claro que a gente depende muito do Estevam, mano. O Estevam pra mim é o craque do campeonato. É o melhor jogador que tem no campeonato. Parado. Talvez brigando ali com o Luiz Henrique do Botafogo, neguinho lá também, que é craque, joga muito. Mas assim... São dois jogadores, mano, que é acima da média. Que fizeram a diferença no campeonato brasileiro. Então hoje a gente não teve o nosso craque dentro de campo, mano. O Gomes. O Gomes, que é um jogador importante pra gente também. Voltou ali, né? Talvez nem jogaria. Acabou entrando e tal. Com todas as dificuldades que a gente tem, mano. E teve. Porra. A gente tem que levar em consideração tudo isso. É o que eu falei já, mano. A gente sempre espera. Porque assim... Mano. Olha o nosso elenco. Olha o que a gente paga aí. O cara paga o salário pros jogadores. As contratações. A expectativa que foi criada em cima de alguns jogadores. Principalmente os jogadores que chegaram agora. O Felipe Anderson, o Maurício. Foi criada uma expectativa muito grande. Então a gente sempre espera mais desses caras. Principalmente, né? Dudu. Muito tempo sem jogar. Rony. Né? Muito tempo sem jogar. Eu até acho que... Às vezes o Abel parece que coloca os caras até na fogueira pra querer fuder os caras, mano. Parece, sabe? Deixa os caras tanto tempo sem jogar. E de uma hora pra outra agora você é titular. Entendeu? É, você vira, cara. Lógico, mano. A oportunidade ela não bate na porta de ninguém, não, irmão. Apareceu a garra. Entendeu? Dá o seu melhor. Mas às vezes parece que... Parece que quer fuder os caras, né, mano? Hoje até o Rômulo subiu a montanha, ô Clebão. É, então. Parece que às vezes quer fuder os caras, entendeu? Essa é a impressão. Mas tem. Porra. Não vou botar... Não vou falar que é isso que ele faz. Mas às vezes... Eu como ex-jogador, mano. Às vezes a impressão que eu tenho é que parece que quer fuder o cara, tá ligado? Porque assim... Você deixar um cara tanto tempo sem jogar, mano. E do nada você bota o cara na fogueira. Um jogo tão importante... Às vezes parece que você quer assim, ó. Olha lá. Tá vendo aí, torcedor? Aí, ó. Aí, ó. Vocês ficam aí reclamando. Toma aí, ó. Às vezes parece que é isso, tá ligado? Mas é o que eu falo também, mano. A oportunidade, mano. Ela não bate não. Ela vem. Agarra, filho. Apareceu. Corresponde. E o Palmeiras ganhou, mano. É isso que importa. E foda-se o resto também. O Botafogo vai se fuder hoje. O Alberto quis achar da análise do Kleber, o gladiador do Paulo Cerdão, a respeito dessa vitória de virada do Palmeiras em cima do Bahia. Lembrando que na descrição do vídeo aqui tá com o canal do Benjo, deixando os créditos pra ele. O Palmeiras, eu concordo muito no que o Cerdão falou ali a respeito do Palmeiras. Realmente jogou mal, cara. Não jogou bem. O Palmeiras é um time muito letal. Chega muito pouco às vezes, mas quando ele chega, ele tem oportunidade, ele consegue fazer. Mas também perde muitas oportunidades também, que às vezes não é pra perder, né? E na questão do Kleber, que nem ele falou ali, o Palmeiras também não é qualquer time que consegue ganhar do Bahia lá. O Bahia é um time chatinho pra ganhar lá. Mas o importante, que nem ele falou, foi importante sair com os três pontos, né? Que é o mais importante. Vamos secar o Botafogo. Torcer que pelo menos o Galo consiga, pelo menos diminuir o empate ali, seguindo pelo menos o empate. Mas se ganhar uma vitória, seria maravilhoso. Mas família, o que você achar do vídeo? Deixa aqui o comentário de vocês. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, me ajuda a bater a meta de 80 mil inscritos. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. E família, um forte abraço. E até o próximo vídeo.